Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um jovem rico aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus, por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, Não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tenho observado tudo isso desde a minha infância, que me falta ainda. Respondeu-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, no fundo dos nossos corações, temos o anseio das coisas boas. Temos o anseio de sermos bons, de vivermos em paz e de desfrutarmos das melhores coisas. Nascemos para o bem, mas nem sempre vamos conseguir plenamente fazer o bem e tornarmos uma pessoa sem mácula, sem pecado. Pois trazemos a marca do pecado original em nossas vidas. Portanto, viver sem errar será sempre muito difícil, principalmente porque confundimos o sentido do que é bom para nós. Mas é claro que Deus sabe de tudo isso, dessa nossa dificuldade, dos nossos enganos. E para isso, Ele nos deu Jesus, que nos leva à luz da verdade e nos ajuda a superar e vencer os impedimentos do pecado, transformando os nossos erros e as nossas fragilidades numa oportunidade de transformação da realidade e de grandeza e conversão dos nossos corações. Tudo é possível para aquele que crê, ainda que ele se engane, ainda que pegue, ainda que meta os pés pelas mãos, mas que tenha coragem para voltar e se entregar a Deus, se desprendendo de tudo o que o afasta do caminho que Deus traçou para todos nós. Uma das grandes frases que Jesus nos deixou e que devemos levar até o resto dos nossos dias é coragem, eu venci o mundo. Que tenhamos a mesma coragem de Jesus para vencer todos os desafios, superar todas as dificuldades e seguir em frente, vencendo, combatendo, de cabeça erguida. Amém? Então eu deixo essa reflexão para o dia de hoje e deixo aqui também o meu abraço fraterno. Amém. 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 Amém.